Olá, amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui. Só quero falar de antemão. Eu tô com uma luz gigante nas minhas costas, então se eu começar a transpirar e começar a fazer isso, significa que o quarto tá pegando fogo, tá? Tá quente aqui? Tá. Tá quente. Deixei um pouco a janela aberta, tá chovendo, mas é, e o ventilador tá do meu lado, porque esse quarto fica muito quente, ok? Não é que a Tio Spook tá suando porque tá nervoso, não, porque os holofotes estão aqui, 135 watts cada lâmpada nas minhas costas. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo e vamos elucidar tudo o que está acontecendo àqueles que não entenderam o que houve. Bom, algumas pessoas acompanharam e houve um desentendimento com relação ao Sr. Iago Martins, onde eu tinha dado no Flow, eu fiz lá alguns comentários sobre o que eu havia lido, sobre um pouco de teologia bíblica e tudo mais, o Iago fez um react com relação aos apontamentos. Muito bem. Eu não tenho nenhum problema com relação ao react do Iago, mas o que aconteceu é que ninguém viu. Quando o Iago publicou esse vídeo, muitas pessoas se manifestaram em um mar de ódio contra a minha pessoa. E não estamos falando tipo 6, 12, 18, estamos falando de centenas de pessoas, porque isso se perfez ao longo de mais de uma semana. Então, vieram desde comentários até, ah, legal, o Iago refutou você e tudo mais, beleza, não tem problema, mas quando chegou o teor de ameaça de morte, ameaça de matar a minha família, a Dani, me perseguir na rua, me perseguir no shopping, me perseguir onde eu estaria. Ah, fora o cansaço de receber mensagens de pessoas utilizando-se do vídeo do Iago para humilhar intencionalmente o Rodrigo. Então, assim, esse escarnecimento público é o que me levou a ficar de cabeça quente. Imagina você acordar para ver o comentário de pessoas sobre seus vídeos, legal, ver se tinha dúvida e ficar ali tendo que apagar, apagar, apagar mensagens ofensivas de ameaça, de cunho, de violência e tudo mais. E isso, eu não transpareci para vocês, eu não falei para vocês, porque eu achei que eu poderia segurar a barra. Mas a gente aprende anos e anos de internet, mas mesmo assim, a gente vai aprendendo a cada dia que essa é uma barra que é muito complicada para segurar. Não comentei com ninguém. Quando eu fui no podcast do Vilela, eu já tinha recebido ameaças que, de novo, viam de pessoas que estariam carregando a bandeira do Iago, mas não se sabe quem são, se são realmente escritos ou não do Iago. E aí, quando eu me apresentei ao Vilela, e a gente começou a falar e tudo mais, e tocamos nesse assunto, eu meio que desabei. Então, eu posso ter exagerado com relação à forma de tratar o Iago e tratar alguns assuntos abordados. Então, eu quero que vocês entendam que nós somos humanos. Nós não somos deuses, semideuses. Nós estamos presos ainda a essas questões simples. A gente se magoa, a gente se corta, sangra, nós somos humanos. Então, quando eu desabei do Vilela e comecei a falar certas coisas, eu estava desabafando. Mesma coisa, quando eu fui no Brain Games, o rapaz deu um superchat para me ofender. Esse superchat para me ofender e para tratar de não ver esses assuntos que o Iago havia tratado no vídeo dele, também traz à tona essa questão da violência em a questão da limitação, de cercear essa questão de não, só o Iago pode falar, você não pode, você cala sua boca, você fica na sua e tudo mais. E aí, muitas pessoas vieram falar, poxa, mas você deixou um comentário tão legal na página do Iago e de repente isso mudou. Esse foi o fator. O fator foram as ofensas vindas ou não de pessoas que estavam relacionadas ao Iago. O Iago mandou essas pessoas fazerem isso? Não. Mas as pessoas elas são impulsivas, elas agem de uma maneira irracional e vieram com pedras e paus como se fosse uma inquisição. E isso nos dias de hoje não pode. E aí, isso gerou para nós, inclusive, uma ressignificação de todo o conteúdo que foi colocado pelo Iago. Então, a gente começou a se questionar pô, será que a intenção dele era legal mesmo? Não era? Tal. Então, a gente ficou com a pulga atrás da orelha. E aí, quando tudo isso, essa bola de neve, ela ficou grande demais, a gente sentou para conversar e a gente falou olha, eu acho que está na hora de conversar com o Iago. Direto com ele. Vamos conversar com ele. Pessoas inteligentes agem diretamente ao ponto. Por que que ficar fazendo videozinho de um lado, vídeo do outro? Víde de um lado, vídeo de outro? Não, cara. Vamos conversar. A Dani fez essa interlocução, ela acessou o Iago, o Iago foi receptivo, o que você quer, o que não quer, o que podemos fazer, o que não podemos fazer. Vamos acalmar os ânimos, vamos conversar. Hoje, no dia de hoje, conversamos ao telefone com o Iago. Esclarecemos tudo com relação à forma como aconteceu. e percebemos e percebemos que isso virou uma tempestade no copo d'água completamente desnecessário. O Iago não sabia do que estava acontecendo. As ofensas, o ódio, a mobilização de ódio, ele não sabia. Então, quando eu contei para ele o que me motivou a ter essa postura um pouquinho mais agressiva ou uma postura que não estava condizente com o que foi colocado, eu estava incomodado. E esse incômodo foi me fazendo mal, foi me fazendo mal, foi me tirando das minhas obrigações diárias, foi me tirando das minhas práticas, foi realmente me tirando de um caminho. E eu falei, não, isso tem que parar, a gente não pode viver num show de cabo de guerra. O Iago foi extremamente gentil, foi extremamente compreensível, ele entendeu o meu ponto de vista, eu entendi o ponto de vista dele, de novo, ele não sabia o que estava acontecendo. Diferente de outros canais que fizeram vídeos contra a minha pessoa e nunca falaram conosco, nunca aceitaram conversar, nunca aceitaram bater um telefone e falar, ô cara, deixa eu te explicar o que eu faço, deixa eu te explicar o meu ponto de vista, deixa eu elucidar, os caras me ignoraram por completo. E aí sim, a gente tem que tomar outras medidas com relação a essas pessoas que não querem o diálogo. O Iago, a gente conversou, você acertou, tá? Então não há motivos mais pra briga, não há motivos mais pra histeria, não há motivos mais para ficar pesando em cima dos canais. Você concorda? Concordo, plenamente. Eu acho que a gente tem que sentar, tem que conversar como gente grande, nós somos adultos, nós somos seres racionais, pensantes. Inclusive, a gente queria parabenizar o Iago pela postura dele, enquanto eu estava conversando com ele pelo Instagram, a gente foi se entendendo até que no final eu passei o meu telefone e falei, ó, a gente queria conversar muito com você pelo telefone, né? O Rodrigo quer muito conversar com você, então vou deixar aqui o meu número à disposição. E ele ligou. e realmente como o Rodrigo falou, não é muita gente que faz isso não, aliás, ninguém, né? Sabe. Então ele foi muito legal, a gente agradeceu o Iago, ele ligou pra gente, bateu um papo com a gente, ele foi super simpático. Não teve receio de falar comigo. não teve receio. eu não sou nenhum bicho, eu não sou nenhum monstro, eu não sou uma pessoa agressiva, não sou nenhum neandertal, a gente conversa. E conversamos. Entendemos, cada um entendeu, cada um vai seguir o seu caminho. O Iago tem portas abertas aqui com os Spook Houses, quando ele precisar falar comigo, quando ele precisar de alguma coisa minha, quando ele quiser me ensinar uma coisa legal, quando ele quiser me indicar material pra estudar, ele tem toda a porta aberta. E eu imagino que também ele esteja receptivo a falar conosco, a entender nossos pontos de vista, a entender quem nós somos, tá? E de novo, isso engrandece o ser humano. Isso faz com que nós nos tornemos cada vez seres melhores. e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Parem com os ataques, parem com as ofensas, parem com o cabo de guerra desnecessário. Conversem, gente, diálogo. Tá? E só lembrando, parem de buscar ofender. Nós já nos resolvemos. A internet não pode continuar dessa maneira. Nós temos que entender pontos de vista diferentes, situações diferentes, pessoas diferentes. Não precisa ficar carregando bandeira de ódio. Isto é irracional. E é por isso que a internet hoje tá virando um poço sem fundo de maldades, de gente tóxica, de pensamentos tóxicos. Nós somos adultos, nós somos pessoas inteligentes, nós temos toda a capacidade e habilidade pra entrar em consenso. Tá bom? Então, de novo, agradeço o Iago, tá? A Dani fez um trabalho muito legal conversando com o Iago, dando essa possibilidade da gente entrar numa discursiva muito legal. O Iago tem o caminho dele brilhante dentro do canal dele, dentro da teologia, dentro da teologia que ele segue. Ele tem muita coisa, muitas pessoas pra elucidar, muitas pessoas pra iluminar. Tá bom? Alguma coisa a mais? Não. Então, tá bom. De novo, Iago, muito obrigado. Obrigado àqueles que entenderam a situação. Obrigado àqueles que não tomaram nenhum partido sobre a situação e àqueles que não entenderam nada. Eu espero que tenham entendido o porquê disso. Eu não vou publicar esses prints porque eles são muito fortes e eu não quero expor essas pessoas porque depois quem vai ficar com medo na rua somos nós. Tá bom? De novo, muito obrigado a todos. Vejo vocês então nos vídeos da programação normal e bons sustos a todos nós.